Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Receitas Aqui quero dizer que é muito bom ter vocês aqui comigo assistindo esse vídeo no vídeo de hoje eu vou dar dica de como preservar a sua banana comprada na feira muitas das vezes compramos a banana, levamos para casa e mesmo em 3, 4 dias já começa a purdecer por que? e também dá aquelas mosquinhas chatas que incomodam né eu tenho uma dica infalível para que nós venhamos dobrar esse tempo da banana em casa para que ela não venha apodrecer logo, o segredo está aqui quando nós cortamos a banana, deixamos todas assim dessa forma você vai cortar todas ou com a tesoura ou então com a faca, deixando ela dessa forma, não vai quebrar dessa forma aqui vai preservar maior o tempo da banana e você vai ter a banana aí por mais duas semanas em casa ou até mais então eu vou cortar todas aqui e vou mostrar como é maravilhosa essa dica vocês vão fazer, vão aplicar em casa e depois vão voltar e vão comentar aqui no canal eu quero ver e assim vamos fazer com todas ou com a tesoura ou com a faca o que você achar melhor prontinho, o bagunço já foi embora e aqui estão as bananas aí você arruma no cesto e coloca e eu garanto que a durabilidade dela vai dobrar e agora é só jogar no cesto na sua fruteira arrumou tudo direitinho e você vai ter banana com a durabilidade de duas vezes mais olha só você arruma desta forma você vai arrumar desta forma em casa e você vai ter banana por muito mais tempo se essa dica foi útil para vocês eu te peço que vocês deixem seu joinha compartilhem o conteúdo e se inscreva no canal se você não é inscrito muito obrigado fica na paz de Jesus Cristo e Deus abençoe